Opa! E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora continuar nossa aventura aqui em Super Metroid. Então nós paramos aqui exatamente na nave da Samus, né? Temos alguns lugares novos para explorar agora. Então, bora seguir adiante. Não esqueçam de deixar o like aí, curtir, comentar e compartilhar. E bora adiante. O que eu fiz aqui, galera? Seguinte. Primeira vez que eu joguei esse jogo, eu joguei sem detonado, certo? Esse foi o jogo que me fez explorar toda a questão de cenário, certo? Eu queria saber o que tinha no cenário, o que tinha em volta. E eu nunca tinha pegado detonado por esse jogo. Porque não tinha internet, não tinha revistas para a época, não tinha dinheiro para comprar. Fui explorando. E eis que eu encontro isso aqui, se liga. Eis que a gente encontra uma passagem secreta aqui pelo canto. Cara, entenda, descobri tudo isso aqui na cagada, sabe? Cara, é muito louco. Não é à toa que esse daqui é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Salvar esse jogo 100% foi muito louco para mim. Foi incrível, sabe? E descobrir tudo isso sozinho. Entenda, antigamente a gente não tinha muito dinheiro para ficar comprando jogos, sabe? Então a gente gastava o que a gente tinha, né? E a gente aproveitava o máximo possível os jogos que nos eram dados. Nesse caso aqui, jogo que foi não dado, né? Mas, assim, trocado no caso, né? Porque acabei meio que trocando meu Donkey Kong por esse jogo aqui. E no final das contas, foi uma troca maravilhosa. Mas, assim, o que diria que eu ia me surpreender tanto com um jogo tão incrível como o Super Metroid? Tá. Vou pegar esse meu T-Tank aqui. Eu espero ter corrigido o áudio. Não sei se tá alto pra vocês, o som tá bom aqui pra mim. Mas, pode ser que o som não esteja tão bom para vocês. Mas, só bora. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Embora, eu faria o 100% do jogo, com certeza. Porque já não é difícil pra mim. Já tô habituado, já tô acostumado. E, meu, também é um detonado do jogo, né? Aqui, é ensinando como pegar 100% do jogo. Pra fazer tudo, tem que fazer nele. Então, Eu vou... Fazer toda a Play True dele, né? Toda a Game Play. Vou encher aqui meus recursos, porque... Será que você sai aqui? Perdão. Vamos pelo menos... Pegar os... Os Super Metroid. Isso, beleza. Acho que esse aqui já tá bom. Vamos a parar. Tá. Vamos lá, então. Aqui é o outro seguinte, galera. Na frente do jogo, mais pra frente, a gente tem acesso... Tão vendo aqui, ó? A gente tem acesso a um item chamado X-Ray, né? Que seria o raio-x. Então, a gente consegue ver todos esses negócios aqui, que são paredes falsas, né? E pisos falsos. Só que... Aqui, a gente vai fazer um esquema, que é o quê? A gente tem que passar... Tá vendo, ó? E pular no meio dos dois, certo, galera? Por que dos dois? Vocês já vão entender. Porque tem um míssil aqui, e tem um míssil do outro lado. Se a gente não pula no meio dos dois, a gente vai ter que fazer todo esse rolê de novo, certo? E não é o que a gente quer, né? Então, a gente cai ali no meio... E já pega tudo. Tem que pegar aqui, e não precisa mais voltar aqui nessa área. Beleza. A gente atira aqui, e a gente vai cair, aqui, certo? Então, temos alguns lugares para a gente explorar ainda. Vamos primeiro, eu não sei exatamente para onde eu vou primeiro. Já sei. A tracinha. O controle está dando meio que umas travadinhas, que está dando um delay no jogo. Isso é meio ruim, porque isso prejudica principalmente no alt-champ, que é uma coisa que a gente vai usar muito para fazer o jogo. Agora, temos alguns caminhos para a gente seguir aqui. Ah, tanto faz. Ah, eu vou deixar essa galera aí. Beleza. Espero que vocês estejam curtindo a gameplay aí. Vamos deixar o mais dinâmico possível. Isso daqui, cara... Nossa, esse jogo é... Eu amo ele demais. Eu o amo demais. Tem um outro esquema para a gente pegar esse Speed Booster aqui, né? E dar uma corridinha. Aí, a gente fica piscando daquele jeito. E aí, eu nunca consegui fazer nas gameplays que eu joguei, desde o Super Nintendo. Saca? Porque a gente tem algumas maneiras, né? De usar esse Speed Booster, né? Por exemplo, a gente tem esse que a gente corre, segura para baixo. Ela vai ficar brilhando. A gente só pula, né? E ela vai dar esse super salto. Também tem como a gente fazer isso daqui, segurar para baixo. E apertar para um lado. Ela vai dar esse... Esse... Esse empurrão aqui, né? E tem um outro que eu sempre vi a galera fazendo nos vídeos do... No YouTube, né? Tutorial e tudo mais. Eu nunca consegui fazer. Que é uma... Uma corrida que é tipo na vertical, saca? Você vê que ela corre para cima e indo para os lados. Cara, é muito louco isso daqui. Eu nunca consegui dar. Pô, aí vocês perceberam que se a gente usar muito isso daqui, a gente acaba perdendo sangue, né? Isso consome a nossa barra de sangue. Aí, eu vou salvar porque... Não custa nada mesmo. Deixa a salva aí. Show! Então, nós temos alguns lugares para a gente ir. Temos alguns lugares para voltar, inclusive. Porque é isso, né? O estilo Metroid... É... Metroidvania. Que no caso... É o Metroid base. É o Metroid raiz. É o jogo que deu... Origem ao tema do Metroid, né? Sempre será o estilo... Backtracking, né? A gente vai... E volta... Várias vezes. O famoso Backtracking. É algo tipo... Né? Trajetória de voltar, no caso. Tá? Então, primeiro vamos aqui. Já bora caia aqui. Tá. E a gente atira aqui. Tem uma passagemzinha secreta bem aqui. A gente usa uma Power Pomp. Maravilha. E aí, aqui é o seguinte, ó. Tem essas gosinhas amarelas aqui, ó. A gente tem que congelar todas. Porque a gente vai usar isso aqui como passagem. Certo? Bora subir. E quando a gente subir... Mais um Super Missile. Maravilha. E aí, aqui é o seguinte. Isso aqui era pra gente voltar mais... Pra tarde no jogo, né? Por quê? Porque terá esses ganchos aqui, ó. Pra gente usar o Grappling. E aí, a gente não corre o risco, né? De levar dano desses Esquipinhos. Mas... Aqui, no caso, a gente vai levar um dano inconsiderável. Pra pegar o item. Mas também não é grande dano, assim. Não é grande coisa. Beleza. E tem pego. A gente continua descendo. Então, a gente continua descendo. Ó. A gente continua descendo. Porque tem mais coisas que a gente tem pra pegar lá pra baixo. Então, a gente volta aqui. A gente vai voltar nessa área mais uma vez. Mais pra cima. Mas é só quando a gente pegar certos índices. Querendo ou não, o Metroidvania, né? Principalmente o jogo Metroid, no caso. É um Action RPG, querendo ou não. Porque você tem que bolar estratégias, né? Tem upgrades pra fazer. Tem backtrack, tem certos itens que a gente só pode usar em áreas do jogo quando a gente avança. Então, querendo ou não, é uma espécie de RPG, né? Legal que esse... Ô, cara. Acabei subindo. Aquele local ali. Aquele ambiente. Bom, eu vou descer pra poder falar. Porque fica melhor. Bom, galera. Se vocês estiverem ouvindo um grito de fundo aí. Um baro de fundo. Só os vizinhos. Espero que isso não interrompa na nossa... Na nossa gameplay aqui, certo? Então, o que eu ia dizer dessa área aqui? Essa área aqui é a área inicial do Metroid. Primeiro Metroid de Intentinho. Eu prefiro fazer uma gameplay, mas eu não vou fazer do Intentinho. Eu vou fazer a gameplay do... Metroid Serial Mission. Que é o remake do primeiro. Mas, se quiser, depois eu faço aquele primeiro Metroid também. Tem que fazer o Intentinho. Sério? Ou se eu quiser também, porque tanto faz. Então, eu vou fazer. Então, pra que a gente veio aqui? Para a gente pegar isso aqui, galera. Beleza? Sangue cheio. Então, aqui, olha. A gente tinha uns itens para pegar aqui, certo? Está vendo? Mas a gente não veio aqui agora, porque a gente não tem um item adequado para continuar nessa área. Sim, a gente usa o Power Bomb ali, mas não é só o Power Bomb que a gente vai precisar. Então, mais pra frente, a gente volta ali. Então, mais pra frente, a gente volta ali. Eu descobri assim, galera. Eu descobri assim, galera. Fazendo isso. Foi assim que eu descobri a maioria dos segredos do jogo. Salvando o jogo 100%. É cansativo. É demorado. Mas foi assim que eu descobri, na cagada, que existem certas áreas do jogo que tem como a gente explorar desse jeito, explodindo. E aí, meio que o jogo mostra pra você, né? Que tem certas coisas que a gente só consegue usar em certos locais, né? Tchau. 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 Tem algumas coisas pra gente pegar aqui nessa área. E tem uma curiosidadezinha legal pra mostrar também. Tá. Primeiro vamos vir aqui. Bora entrar aqui. Então, aqui é o seguinte, a gente pode usar o... Wall Jump. Ah, mas eu esqueci que eu nem peguei o G-Love Spacer. É, eu vou ter que voltar lá naquela área pra pegar aquele tiro, porque é super útil. Então, se não, a gente vai conseguir progredir aqui nessa área. Tá, mas bora aqui, então. A gente vai conseguir atirar neles. Vamos atirar neles. Vamos atirar neles. Nossa, mas o Wall Jump aqui tá muito ruim, galera. Eu vou ter que praticar esse Wall Jump já já. Pra gente melhorar isso aí. Pra gente melhorar isso aí, senão vai dar. E o Wall Jump ele é super importante, porque é com ele que a gente pega aquele tiro lá que ele é super útil. Olha o que que eu ia mostrar. Isso aqui, ó. Essa curiosidade aqui, ó. Existem certos habitantes do planeta que são os Zabtites, né? Os Zabtites, não sei. E eles nos dão certas dicas de como fazer pra gente usar as nossas habilidades. Por exemplo, olha lá o que que ele tá ensinando pra gente fazer. Ele ensina que a gente tem que correr. Aí ele se agacha com a perninha. E aí ele pula, né? Que é o que a gente tem que fazer. Então, a gente vem aqui. Se agacha. E... Bom. Explode aí a... Quebra o... Piso, né? Tem como soltar ele dali, mas... Ele não sai dali depois. Dessa área aqui, ele não faz nada. Mas o curioso não era nem isso, de fato. Claro, é isso. Mas também tem outra questão. Que a gente acaba vivendo lá no final do jogo. Porque tem como a gente salvar eles. Tirar eles dessa área aí, né? Tá. Opa! 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 Pra ir pra cima e pra baixo. Primeiro vamos... Embaixo e... Ué! Ah, eu peguei velocidade. Vacilo. Vacilo, vacilo. Cara, essa criança tá... Tá chata. Ó, espero que o grito... Não vai... Não vai... Atrapalhar bastante a gameplay. Qualquer coisa eu... Dou um jeito de editar depois. Eu boto. Usar o álcool superman. Isso aqui... Já tem um efeito mais rápido. Então aqui é o seguinte. Temos aqui... O tanque reserva. Isso vai fazer com que... Caso a gente perca nossos sangues, né? Obviamente. Ele é um tanque reserva. Ele dará a opção de recarregar o nosso sangue quando estiver quase morrendo. Tem essa passagem secreta aqui. E além desse míssel secreto, Ainda tem um outro secreto dentro do secreto. Que é o seguinte, ó. Você vê aqui. Explode tudo isso. Tem mais um míssel secreto dentro do segredo do secreto. É! O bagulho é muito louco, cara. E é assim que a gente vai descobrindo, né? Que Metroid... Foi um jogo que, meu... Revolucionou nessa questão de exploração, né? De colecionáveis. De pegar índices e tal, né? E tem aqui em cima. Tem mais coisas pra pegar aqui. Vamos lá. Certo. Vai ser promissor. Maravilha. Não vou ficar prolongando com isso aqui, não. Vamos logo descer pra onde a gente tem que ir. Agora a gente vai pra baixo. Que é a outra área secreta do jogo. Na primeira vez que eu joguei aqui, eu perguntei. O que será que chega lá embaixo? Aí eu vi isso aqui. Certo? Explodindo. O mapa mesmo, ele não mostra todas as áreas do jogo, né? Então... Deixa eu ver aqui. Explode essa galera aí. E aqui, vocês já chegam assim, ó. Bem na pontinha. E já vai atirando. Certo? Maravilha. Bom. Aqui também tem outro segredo. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Porque eu não tenho um X-Ray. Mas se liga. Tem um Sub-Tank ali. Se você for correndo direto. Tem um buraco. Aqui no chão. Certo? Olha lá. Tá vendo? Olha o tiro já passando. O que a gente tem que fazer? A gente pega o Impulso. E... Aí beleza. Mais um Sub-Tank pra gente. E é aqui que a gente vai treinar o nosso Wall Jump. Que é aqui que a área mais importante. Pra se treinar o Wall Jump. Né? Eu acho legal isso. Porque você não precisa ter uma habilidade. Né? Você não precisa pegar um Upgrade. É simplesmente técnica mesmo. Você vai lá. Pratica. 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 E... Pronto. Um Sub-Tank. Vamos embora então. Então essa área aqui é bem chata. Esses espinhos aqui. Olha lá. O alto apareceu. A gente coloca o... a gente coloca o tanque reserva como automático né, mas pode deixar ele manual também para a gente poder usar quando a gente achar mais apropriado muito como deixar no alto, porque, bom, hoje é meio difícil de usar esse aqui mas por muito tempo ajudou bastante bom, vambora, vamo lá então eita, é difícil o jogo me deu uma legada ali, poxa, lag em jogo de super nintendo é complicado infelizmente, é o programa que eu estou usando para pular o jogo, ele dá umas lagadinhas de leve assim, mas, cara, atrapalha na moral então aqui, como eu havia falado, os apetites, né, eles vão ensinar a gente como fazer o outjump então se liga a gente pode ir zigue-zagueando, né, ou a gente pode simplesmente ir pulando cara é treta eu estou usando o controle de emulador, não é o controle original do super nintendo nossa, então nossa, então eita, agora a câmera ficou toda boa aqui, não estou entendendo mais nada nossa, muito ruim isso aqui, você nem pode ter para ficar aqui ah, pelo menos aqui a gente precisa chegar ali do outro lado a gente precisa entrar naquela brechinha ali ó igual ele entrou bom o esquema é a gente pular e já virar bolinha e já entrar e aí está o nosso prêmio aí essa power bomb valeu meu brother ensinou direitinho aprendi certinho aqui não é nada pode achar que é um um buraco, uma passagem secreta, mas não é nada então a gente só vai embora e aqui funcionou direitinho o outjump, né incrível maravilha agora nós estamos de volta aqui atrás e bora voltar lá eu vou tentar pegar de novo aquele tiro porque cara aquele tiro é muito bom de novo e vou deixar ele de lado e eu vou praticá-lo ao diante de novo porque aí será melhor tá deixa eu pegar eu pulo para não cair eu tenho que ficar voltando toda hora daquele ponto porque é meio chato tá então nós temos aqui para abrir estou certinho dessa vez olha lá fala sério hein maravilha mas esse não é o único segredo a gente poderia de novo voltar aqui mais para frente no jogo usar o grappling né que é o gancho e vir pelos ganchos na parede mas também tem como fazer esse esquema aqui e seguinte galera tá vendo aí ó então a gente caiu aqui e entra por essa brecha aqui por essa abertura aqui pra logo eliminar esse brotherzinho aqui são dois não me lembro três eram só dois mesmo e aí onde está o segredo aqui galera o segredo está aqui ó tá vendo aí então a gente pula e aí está mais uma uma power pump para a gente maravilhosa power pump show de bola atira aqui engraçado que toda vez que a gente pega um item a música ela reseta né bom você pode atirar você pode de ah tá ok como eu não estou com o outro tiro lá a plataforma não sobe sozinha mas tem como atirar ali né e a gente acabar vindo vindo a plataforma tanto com o tiro como com a bombinha quase que teve que ser com a bomba mesmo e aí agora nós já temos tudo que a gente precisa e aí 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 agora a gente vai exatamente pegar o que a gente vai pegar o grappling né o gancho o e aí 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 eu vou lá tentar pegar o o o tiro lá porque meu ele será muito útil para a gente e tem como progredir muito em um jogo sem aquele tiro sério E é super útil pra dar isso. Ah, e uma coisa legal de fazer também. É isso aqui, se liga. A gente está nesse túnel. Cara, a primeira vez que eu descobri isso eu achei muito louco. Eu vim aqui e pensei, e se eu usar uma Power Bomb? O que acontece? E aconteceu isso. Cara, muito louco. Fala sério. Beleza, bora descer. Tem um item ali pra gente pegar, mas a gente pode pegar mais pra frente no jogo também. Que é mais um Missile, né? A gente podia usar a Power Bomb pra pegar aquele item. Né? Mas eu vou pegar aquele tiro porque, meu, ele é muito importante. Sério. Eles nos darão muita vantagem. Eu preciso dele, então vambora. A gente vem por aqui, que é um atalho. Mata toda essa galera e pega as Power Bomb que eles droparam. E foi. Vamos pra gastar... HP. Tá, então a gente tem que descer. Espero que dessa vez dê certo, porque senão... Será bem chato. É... Aqui. Não, deixa eu pegar mais sangue, né? Fica aí, tiozinho. Relaxa aí. Espria a cabeça. Desculpa. Desculpa o trocadilho, gente. É isso que eu peço pra você. Vambora. Nossa, eu não lembrava desse roleto que a gente tinha que dar aqui, cara. Fala sério. Nada. Eu achei que era aquela área de novo. Um monte de inimiguinhos. E a gente tinha que ficar esquivando deles enquanto a lava subia. Eu confundi, mas isso é lá em cima, na verdade. Tom. Eita, já... Caí errado, já. Tá maravilha esses controles aqui. Segue. Bora. Olha isso. Mas tá uma delícia isso aqui. Tá, vamos esperar ele voltar. Da última vez não deu muito certo. Eu acabei... Levando o dano. Agora a gente consegue... Fazer com mais um limite. O all jump deu certo, então... Acredito eu que... Funcionará desta vez. Antes eu vou... Pegar um sangue aqui. Essas peixinhas aqui. Eles trocam bastante sangue pra gente. Isso aqui já ajuda também a encher... O sub-tanque. Nossa, eu não lembro de... É pra que isso aqui serve, sabe? Não faz o menor sentido isso aqui. Bora. A gente vai por cima então. Não... Tá, né? Mata o estilo fechado aqui. A gente já se vê livre dele. Vou congelar esse tio aqui também para não chegar no saco, vou tirar lá de novo, a gente espera ele ir lá para tirar, beleza, então vamos lá então Tá, vamos ter que esperar esse tiozinho, ô caramba, tá, vamos lá, tá treta, treta, mas a gente vai conseguir, aqui a gente tem que estar segurando o bola, perdão, ô caramba, cai, fala sério, uma perca de tempo isso, cara, se fosse no controle do Super Nintendo seria muito mais prático, muito mais rápido, mas eu não sei porquê, mas no emulador é muito mais difícil fazer isso, não sei porquê mas rapidinho a gente pega a mãe ali, porque eu estava vacilando, eu estava pulando sem segurar o B, né, a porta fecha sozinha, vou reparar quando a gente segurar o B fica mais fácil, porque meio que ela fica, muito veloz, no pulo, saca tinha aquele tiozinho ali, tá, ô meu Deus, ai tá difícil, bom galera, o que eu vou fazer, eu vou parar por aqui, e ai a gente começa o próximo vídeo Tentando já pegar esse item aqui certo Porque se não A gente vai perder muito tempo nesse vídeo E ficar indo e voltando Isso aqui é muito chato Então eu vou parar ali em cima E a gente continua A partir dali de cima Eu só vou tentar mais uma vez Porque eu passei Foi puro vacilo É realmente Não vai rolar A gente continua a partida aqui então Espero que vocês estejam curtinho Não deixem de Comentar, compartilhar O que vocês estão achando E aceitam indicações de jogos Retros também que vocês queiram ver no canal O que vocês acham legal Certo E a gente se vê na próxima gameplay Certo galera Grande abraço aí E até mais